Olá pessoal tudo bem com vocês eu sou Luiz sejam bem-vindos ao canal luber games game e para você que não conhece o canal ainda só dá um pulinho no logotipo do canal clicar aí vai ser direcionado ao canal hoje eu tô trazendo para vocês Marvel vs Capium Infinity jogando Xbox One eu abastei esse jogo no Game Pass e vamos aí eu sou muito ruim em jogo de luta tanto é que eu tenho acho que não tem quase jogo postado jogo nenhum de luta não postei sim o Soul Age aí tem outro tem quem também tá aí então mas eu sou muito ruim de hoje luta apesar que eu gosto de Mortal Kombat Super Mario Kart, Street Fighter, Marvel vs Capium as versões anteriores vários vários jogos de luta Tekken eu tenho jogo de luta mas para não passar tanta vergonha alheia eu prefiro jogar offline sem ficar mostrando muito entendeu mas vão aí vou botar na história que só para gente entender a não tem como continuar porque esse jogo acabou de abaixar entendeu e eu resolvi fazer o gameplay dele só só para entender um pouquinho a história então voltando lá gente para vocês que não conhece o canal clicou no logotipo e vai ser direcionado para o canal lá indo para o canal clica na aba vídeo aí na aba vídeo lá vocês vão ver todos os gameplays que eu postei até o momento mas como tem muito gameplay pode estar meio confuso você que é a mãe de videogame mas não achou o jogo que você queria não achou o console que você queria não achou a plataforma que você queria do lado tem a aba playlist aí clico na aba playlist aí sim tá colocado separado certinho de forma organizada com certeza você vai achar um jogo que ele agrade ali uma plataforma que ele agrade tem várias playlist aí e aí é o Mega Man X né algumas coisas eu vou tentar me lembrar vamos ver os gameplays são curtos as lives são prolongadas tá legendado em português então dá para acompanhar a história tranquilamente tá e as lives são mais demoradas tá se vocês quiserem uma live desse jogo eu espero que vocês não peçam uma live de jogos de luta né apesar que tem gente que gosta de ver a gente passar vergonha mas eu espero que não peça mas se quiser um gameplay de outra outra outro modo também eu posso fazer os gameplays são curtinhos e além de um mais fielden ita não vê aqui e aperta x tal soco fraco o cara já bateu o avô dando seu pão então pediu para apertar só o x apertei o x eu sou fraco o cara o cara o cara o o o acho que foi bem né razoavelmente bem né se não me engano tá no modo normal o 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 Capitã Marvel Vamos ver o que eu vou jogar com elas aqui Vou tentar jogar com uma, depois jogar com outra Pra gente ver como é que se comporta Lembrando que as lives no canal São segunda, quarta e sexta Começa entre as 19h e as 20h30 Não começa nem antes nem depois Se eu não conseguir fazer até as 20h30 Não tem live Porque em alguma situação, algum problema aconteceu Eu padronizei Justamente pra todo mundo estar bem organizado Vamos ver qual que eu vou jogar primeiro Ah, Capitão Marvel Ah, tá, pedi pra apertar isso aqui Vamos ver O que que faz Faz nada, nem defesa Ah, RB Ah, pra trocar Vamos trocar então Com a mulher Marvel Vamos ver como é que ela se comporta Nossa, ela pegou Eu jogo no meio de dois, cara Não, não quero deixar o Lee não Pera aí Corta dois, cara Aí é covardia, né Pra quem não é fera no jogo de luta É covardia Pô, bonito jogo Bonito Então gente A live nos outros Nas outras plataformas Terça Quinta Sábado Domingo São em outras plataformas Mix Twitch TV Twitter E no Facebook Doutor Estranho, né Que é dos Vingadores, né Ajuda, né Ajuda, né A Ultron Eu creio que todo mundo assistiu os Vingadores da era de Ultron, né Mas quem não assistiu, assiste Pra vocês entenderem melhor Autor Esse é de um jogo do Super Nintendo É, Knight Alguma coisa assim Esse reizinho aí Cavaleiro, né Cavaleiro Jogo difícil de plataforma, tá É fácil não Mas é esse que tem arcade também Tem no Mega Drive E foi relançada a versão Tipo Cartunizada Se não me engano Homem de ferro Thorne Stark Esse aí, cara Não precisa panicar, cara Eles só estão Ele é amigo do Capitão América Esse que apareceu por último Esse aqui Eu acho, né Após tá errado Então lembrando de novo Que as lives Terça, quinta Sábado Sábado Domingo São esporádicos Em outras plataformas De streaming Tem um vídeo Que eu fiz Um vídeo Antes desse vídeo Aqui Olha ali embaixo Onde eu faço Uma comparação Dos lags Que tem O soco fraco Do Capitão Do Thorne É bem mais forte Que o dos outros Você pode trocar de personagem Tá vendo? Tá vendo? Acho que é o Dungeon né, do Devil May Cry 9-6. Vamos lá Hawkeye, cara, isso é meio embasador. Vamos chamar ele um TIE. Yo Dante, como é que eu sou? Podem as mulheres sair para brincar? Você ganha? Qualquer coisa, fique bom. Heboni, Ivory? Quer dançar? Gente, então se olhou lá no canal, fez um tour lá, o canal agradou, encontrou alguma coisa Se achar que o canal merece a inscrição de vocês, serão muito bem vindos, muito bem respeitados no canal Com certeza né, mas faz um tour lá, faz uma avaliação E o soco flaco dele errando Boa rapaz E qual é a Headclash né, é a Headclash É a Headclash Você vê o Capitão América jogar o Chris né Resident Evil, o Capitão América jogar e bater depois pegar o escudo eu acho muito maneiro De novo com o Thor Estou relembrando gente, o logotipo do canal está aí embaixo Cricô, vou na aba vídeo Dá uma olhada lá nos vídeos, na aba playlist, faz uma avaliação, não quer dizer que vocês vão se inscrever no canal, mas faz uma avaliação, gostou, encontrou, esse aqui é um canal amante de games E agora sou um personagem mais, ih rapaz Agora você vai enfrentar alguém do seu tamanho aqui lá Alguém do seu tamanho, apesar que o Mega Man X é forte né Eu sinto que eu vou liberar você do Olutron Sigma's grasp, ou morrer tentando Onde está o Dr. Strange? Capitão? Onde está o Dr. Strange? Onde está o Dr. Strange? Capitão? Você pode nos levar? Onde está depois que a a Tô ansioso para o próximo filme dos Vingadores, sou muito fã dos Vingadores, X-Men, muito fã mesmo e desde a convergência quero ver aquela sequência da ultimo filme do Tô ansioso para o próximo filme dos Vingadores, X-Men, muito fã, muito fã, muito fã, muito fã. Não, e um filme também separado dos Guardiões da Galáxia, cara, também, eu tô toda porra, tem. É, vamos ver o que vai acontecer aqui. Um cenário muito bonito, né, assim, os detalhes, né, na minha opinião. Gente, dá uma conferida no último vídeo que eu fiz, a comparação dos lags em relação são as lives que cada plataforma destruindo, deu muito trabalho, mas foi interessante fazer. Gente, olha só, eu vou sair aqui do modo história, o modo história é longo, já fiquei sabendo que o modo história é longo. E vou mostrar só aqui os personagens que estão disponíveis para vocês jogarem batalha com outros, com os colegas, né, marcha drone, desbloqueio, confirmado, coleção, tá, você tá, beleza. Aqui, eu vou mostrar aqui no treinamento aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês os personagens que estão disponíveis para vocês lutarem. Você pode notar que aqui tá fazendo a versão de história, tipo, Injust, né, eu acho muito interessante isso. Esse aqui, se eu não me engano, é do Pantera Negra, né, o caos e tal, com esse aqui meio, é trops, né, então aqui é os personagens, ó. Ah, o Strider, aquele que eu já falei, ô, caramba, vai pra cá, desce, um, tá vendo, o Arthur, que é daquele jogo antigo. Esse aqui, cara, como é que é o nome desse jogo? Eu tenho um e dois dele no Playstation 2, você derrota zumbis. Se alguém lembrar desse jogo, quiser escrever no comentário aí, ó. Enfrenta a Horda de Zumbis, esqueci o nome. Esse aqui é do Guardiões da Galáxia, Doutor Estranho, Max-Man. Esse também é do... Os Vingadores. Ah, e o Motoqueiro Fantasma, deve ser fantástico jogar com ele, não sei se tem ele de modo história. Esse Gamora, não me lembro qual... O Tron, dos Vingadores, esse aqui é do Mega Man, Mega Man também. Resident Evil, Kreeze. O Nemesis, também deve ser fogo jogar com esse cara aqui, do Resident Evil. Dungeon, do David McRae. Will, do Street Fighter. O Iron Man, que é o Homem de Ferro, dos Vingadores. Thanos, também dos Vingadores. Nova, eu creio que deve ser dos Vingadores, não me lembro. Thor, também dos Vingadores. Capitã Marvel. O Hulk, dos Vingadores. Esse aqui é de um jogo da Capon. Chamado... Ah, esqueci. Tem até um vampiro. Você joga também, ela é uma vampira, se não me engano. A Shulin, do Street Fight. O Spence, se não me engano, é do Vingador. Não se não me falha. Esse aqui... Aqueles personagens que vocês conhecem, com relação a games e a filmes, coloca no comentário aí. Que ajuda mesmo. Esse também não conheço. Esse aqui é do Final Fight. Um jogo arcade antigo, tem sobre o Nintendo, tem o Mega Drive. Se não me falhar a memória, se eu não errei. Capitão América. O Homem-Aranha. Esse aqui não conheço, se vocês souberem aqui. O Pantera Negra, que é dos Vingadores. O Venom, que é da série Homem-Aranha. A Viúva Negra, que é também dos Vingadores. Esse aqui... Eu tô achando que eu errei. Esse aqui, que é dos Vingadores. Soldado... Eu acho que esse aqui que é. Eu errei. Esse aqui eu não conheço, do Monster Hunter. Não tem nesse jogo. E o Sigma, também não conheço. Parece que é, pelo modelo, parece da série Mega Man. Esse aqui que eu falei, gente. Desconsidera. Esse aqui, não sei quem é. Se vocês souberem, deixem no comentário. Então tá aí. Espero que tenham gostado. Espero que tenham... Parece que não passei vergonha alheia, né? Mas não sou tão bom. De repente, no começo, assim, tem uma certa facilidade de derrotar os inimigos. Então tá aí as redes sociais do canal. Só vocês dão uma olhada. Me segue no Twitter. No Twitter eu respondo os comentários, tiro as dúvidas. E lá também eu posto tudo o que eu tô fazendo no canal. Então, fiquem com Deus e fui.